Salve família, aqui quem? Fala é o Davi e vocês pedirem a gente aqui tá falando, né? Um dos assuntos mais comentários dessa semana que foi o caso do Gustavo Lima e o seu show de 1 milhão e 200 mil, muito mais do que ele cobra de maneira particular. Se você tiver uma casa de show e for contratar um cara desse, você vai pagar aí 50, 100 mil reais, 200 no máximo. Mas quando a prefeitura, isso é toda obra pública é assim, é o que eu já disse pra vocês, esse portal da transparência, isso é uma palhaçada. Eles dizem pra onde a verba vão, mas não mostra como essa verba é gasta, porque embora tenha lá, não, a prefeitura recebeu tanto pra tal coisa, pra saúde e educação. Mas se você pegar o que foi comprado com aquela verba ali, você vai ver que tudo tá super faturado. Você vê, por exemplo, a prefeitura vai levantar uma parede de um muro de uma escola que caiu, vai precisar ali de um milheiro de tijolo, três ou quatro sacos de cimento, um metro de areia fina, um metro de areia lavada, mais a mão de obra dos pedreiros. Vamos colocar ali que você gastasse uma pessoa normal, dois mil reais. A prefeitura vai e contrata esse mesmo serviço, faz essa mesma obra por quatrocentos mil reais. É assim que funciona no Brasil todo e não poderia ser diferente com a classe artística. É isso que acontece. Então o que precisa fazer, meu irmão, é controlar esses gastos, ver quanto tá sendo pago por cada coisa. O portal da transparência deveria mostrar isso. Foi comprado em tal empresa tantos metros de tijolos a tanto metro, assim e assim assado, pra gente realmente ter o controle dos gastos. O povo tem esse controle. Mas é óbvio que eles não fazem isso, né? Porque se fizesse, nós teríamos ideia do roubo que a gente sofre todos os dias nesse país. Um país que arrecada tanto imposto e grande parte vai pra sustentar as 13 famílias e a outra parte é gasta dessa maneira. Por isso é que não dá pra fazer nada. As ruas estão aí entregues literalmente às baratas. Muito se critica da Lei Rouanet, né? Principalmente esse governo atual falava muito de Lei Rouanet. Olha, agora os artistas da Globo, esses artistas lacradores não estão ganhando. Mas é o que eu disse pra vocês, meus irmãos. Se você acompanhar, por exemplo, a verba que ir pra Rede Globo em publicidade, ela voltou pros corpos públicos? Não, ela foi dividida entre as outras, principalmente pra recorde, porque é amiga do rei. É a mesma coisa com esses artistas. Não estão recebendo da Lei Rouanet? Não estão. Mas estão cobrando superfaturado os seus shows. Ou seja, ganhando muito mais dinheiro do que se tivesse a Lei Rouanet. Um município pequeno, de interior, contratou o show do Gustavo Lima, enquanto o povo morre de fome. Tirando, inclusive, verba da educação e da saúde, embora eles neguem. O município, inclusive, tá negando essa notícia aqui. Mas eu quero passar pra vocês pra expor essa pouca vergonha. Gustavo Lima fica com 600 mil já pagos de show cancelado, diz o contrato. Um matéreo que tá na UOL, em diversos portais de informação, de 29 de 5 de 2022. Por contrato, a empresa de Gustavo Lima tem direito a ficar com 600 mil já pagos ao cantor pelo show cancelado na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Isso porque, em uma das clausas do documento obtido por Splash, via Portal da Transparência da Prefeitura da Cidade, prevê multa de 50% da nota fiscal faturada. Nesse caso, o valor total da nota é 1 milhão. Veja só o preço. 1 milhão e 200 mil reais. E, nesse caso, a multa, em caso de cancelamento, é de 50%. Ou seja, 600 mil reais. Em caso, aqui, de suspensão ou rescisão do contrato. Ontem, a Prefeitura da Cidade anunciou que tinha cancelado a apresentação, que aconteceria em 20 de junho de 2022, por conta da repercussão do cachê exorbitante pago ao artista. A polêmica cresceu ao ser revelado que o mesmo valor tirado da compensação financeira pela exploração de recursos minerais poderia ter sido destinado a áreas de educação, saúde ou infraestrutura da cidade. Inclusive, meus irmãos, o mal-caratismo de várias redes aqui, dos cabos eleitorais, principalmente ligadas ao governo Bolsonaro, de dizer que isso aqui é fake news, que não foi verba da saúde que está sendo desviada, preste atenção. Esses recursos são tirados dessa compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Ou seja, empresas privadas, como a Vale, está lá explorando os recursos minerais. E eles pagam uma migalha de imposto, devido à nossa riqueza real. Eles dão esmolas aos municípios e, com isso, podem levar à nossa riqueza real. E só ela poderia nos dar a posição de primeiro mundo, como é Néas, e a gente vem falando tanto aqui há anos. Então, eles dão essas esmolas. Essas esmolas poderiam ir para a saúde e educação? Sim! Embora esse monte de bandido esteja aí manipulando as pessoas e dizendo, não, é fake news, isso aí é uma verba da iniciativa privada e tem esse destino, sim. Do mesmo jeito que pode ser usado, e é legal, infelizmente, é o que a Néas também falava. O pior é o que é legalizado. É legalizado que o município deixe de investir em educação precisando, em saúde e faça shows. Até porque essa é uma prática que vem desde a elite antiga. Ou seja, lá de Roma. Você pega lá de Roma. Se você nunca assistiu, eu recomendo muito que você assista o filme Gladiador, que você vê exatamente isso. Roma estava passando por aquele período onde ela já tinha dominado tudo. O Império não sabia viver sem estar se expandindo. Quando ele chegou ali ao limite, já tinha conquistado tudo que era para conquistar. Ele já não sabia mais administrar. E começou ali a ruir, literalmente, a enfraquecer o Império. O que é que o César decidiu fazer para acalmar a população? Que estava ali passando fome, sendo explorada, pagando os impostos mais altos possíveis. O que é que ele fez? Ele tentou resolver? Criou algum programa para resolver o problema da população? Ou pelo menos aliviado ou do povo? Não. Ele deu o circo. E durante o espetáculo, onde os gladiadores estavam ali se matando, ele dava pão. Então, por isso que vem a expressão aí, pão e circo, como eu já expliquei outras vezes. Por isso que eu recomendo que você assista o filme. Além de ser um grande filme, com uma excelente história de máximos ali. Você também vê esse contexto, que é usado até hoje. E é o que você está vendo agora. Município, não só esse município, mas o Brasil todo está enfrentando muitas dificuldades. O que é que os caras fazem? Ao invés de tentar criar algum alívio para o povo, garantir pelo menos a saúde. Não. Vamos dar show. Que aí o povo se alegra e esquece os próprios problemas. No ato do contrato assinado em 11 de abril, Gustavo Lima já havia recebido 50% do cachê. E eles estão negando, viu família? O restante seria pago até 5 dias antes da apresentação. Com o cancelamento, ele não precisará devolver esse valor. Procurado pela reportagem, a assessoria do cantor ainda não se pronunciou. Em contato com o Splash, o advogado Anderson de Patrocínio explicou que a administração pública tem uma prorrogativa para anular os próprios atos. O que inclusive já está pacificado pela súmula 473 do STF. Ou seja, o contrato pode ser anulado e os 600 mil devolvidos. Mas para isso, o processo de anulação deve obedecer alguns ritos. E na medida em que se encontra, é preciso aguardar o posicionamento do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Eu acho que para não ficar tão feio para ele, meu irmão, para esses mamateiros, ele deveria devolver o dinheiro. Ele mesmo, por livre e espontânea vontade, olha aqui, eu vou devolver, não precisa ir a julgamento, a tribunal nenhum. Era só ter vergonha na cara, coisa que ele não tem. Até porque, continuar apoiando esse governo atual, fazendo o que faz, precisa realmente não ter nenhum pingo de vergonha na cara. Então a gente vê aqui com isso, que seja esquerda, seja direita, eles, os amigos do rei, continuam mamando. Seja o governo que for. Quando não é o lado A, é o lado B. E o povo, literalmente, continua enfinhado na lama, se arrebentando todo e sendo esfolado. Deixa eu terminar o caso aqui, né? A matéria. O show de Gustavo Lima no município mineiro, acordado em 11 de abril, tornou-se alvo de pedido de investigação no Ministério Público de Minas Gerais. O cantor receberia um cachê de 1 milhão e 200, o maior pago pelo município entre as contratações divulgadas no site oficial. No contrato disponível na página da Prefeitura, algumas obrigações chamaram a atenção, como a exigência de que a administração municipal seja responsável financeira pela hospedagem no melhor hotel da região para 40 pessoas da equipe do cantor. Então, veja bem, meu irmão. Fora o 1 milhão e 200 que ele vai receber, ia receber, já recebeu 600 mil, ele ainda queria o melhor hotel da região, não da cidade, da região, tudo pago para 40 pessoas. Olha que absurdo, meu irmão. Também foi exigido o pagamento das diárias de alimentação da equipe técnica e banda, fixada em 4 mil reais, só para os caras comerem, mais 4 mil reais os dias que eles estiverem lá. O valor deveria ser pago em espécie diretamente ao produtor da equipe de shows no dia da apresentação artística. A contratada é a Balada Eventos Produções do TEDA, empresa que representa Gustavo Lima. Ao todo, a Prefeitura contratou 2 milhões e 340 mil reais em shows através da Secretaria Municipal de Turismo. Conforme é possível ver no site, os contratados de 6 dos 16 shows programados. O show de Gustavo Lima representa mais de 50% desse valor, seguido pelos artistas Bruno e Marrone, 520 mil reais. Israel e Rodolfo, 310 mil reais. De Paulo e Paulino, 120 mil reais. João Carneiro, 100 mil reais. E Tiago e Jonathan, 90 mil reais. Em nota oficial, a Prefeitura da cidade mineira afirma que ainda não fez nenhum pagamento ao cantor Gustavo Lima e que a multa prevista em contrato não será paga. Como não será paga se já foi paga? Não tentando nem abafar isso aí. Não haveria incidência de multa pelos cancelamentos, já que a previsão contratual exige motivos injustificados. O que não acontece no caso, diz o comunicado aqui em Serra Matéria. Isso aqui também só está vindo, é bom destacar isso aqui, só está vindo à tona. Porque houve um ataque aos artistas de esquerda. Então agora eles estão se vingando, mostrando também que os artistas de direita também mamam da mesma maneira. E é o que a gente fala aqui. Você que está desperto, irmão, você entende isso, não precisa a gente estar explicando. A mamadeira só muda de lado, mas continua sendo mamadeira. A grande verdade é essa, aceita ou não. No dia, meu irmão, que essa realidade aqui mudar, vai ter médico no hospital, as ruas não vão estar esburacadas, as rodovias vão ser mais seguras, você vai ter segurança na sua rua, tudo começa a mudar no dia que isso aqui acabar. Mas a grande verdade é que isso nunca mudou e sempre foi assim, é as nossas próprias cidades. Qualquer uma delas, qualquer estado que você for, algumas piores do que outras, mas no geral, é o Brasil. Um Brasil que é explorado, um Brasil que é uma terra rica, mas que se submete a isso e ainda há quem defenda. As redes sociais estão aí, mais uma vez, com a polarização, muita gente defendendo o cantor. Não, mas é porque cobraram o cara e nem ele que acerta. Enfim, fica tudo isso aí. E eu imagino que boa parte de um dinheiro como esse volta até mesmo para o político que está pagando, né? O cara sabe ali, eles não são idiotas, eles sabem quanto em média é um show e aceitam pagar isso tudo. Por quê? Porque uma parte, com certeza, deve voltar também para quem paga. Então é desse jeito que as coisas são feitas no Brasil, meus irmãos. E ou a gente muda a nossa maneira de pensar ou as coisas só tendem a piorar. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre esse assunto, como é que você vê a atitude do cantor, a contratação do município. Enfim, deixa aí tua opinião sobre o caso. A gente volta amanhã, se assim o criador permite. Um abraço e seguimos juntos. Um abraço e seguimos.